Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Claudio Batista, estou aqui para apresentar um canal Fusão na Arte, um canal voltado unicamente para aqueles que apreciam e admiram o mundo fantástico da arte. Esse canal está aí para abençoar a vida de vocês, espero que vocês me ajudem, estou iniciando agora, curtam, inscrevam-se, compartilhem, dê o link aí na descrição, então façam isso para poder, a gente está contribuindo para aqueles que querem conhecer e aprender um pouquinho. Ok pessoal? Muito obrigado, meu nome é Claudio Batista, este é o canal Fusão na Arte. Conto com a ajuda de vocês e vamos para o vídeo. Um abraço! Fusão na Arte 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.